Boa tarde, em nome da fundação eu gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer a presença dos nossos palestrantes e dizer que estamos muito contentes com a programação que a gente está realizando agora esse semestre e no próximo vocês também terão muitas surpresas. São os 10 anos da fundação, então a gente está comemorando junto com vocês. A gente tem hoje dois palestrantes, o Alexandre Santos e o Adolfo Monterro e eu queria me permitir ler um pouquinho do currículo de cada um, porque acho que isso é bem importante. Então, Alexandre Santos é historiador e crítico de arte, graduado em História pelo Instituto de Filosofia de Ciências Humanas da URGS, tem mestrado e doutorado em Artes Visuais com ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte, gradação em Artes Visuais, PPGA URGS e onde também é professor e pesquisador. O Adolfo é poeta, crítico e curador, nasceu em Madri em 1953, mora no Brasil há mais de 20 anos, colabora com diversas publicações culturais da Espanha e do Brasil e agora nosso colaborador na fundação também. Vou passar a palavra à Vera, que vai dar uma palavrinha com você, só um minutinho. Bom, vou dar as boas-vindas aqui para o nosso público. É com prazer que a gente recebe os nossos palestrantes, o Adolfo e o Alexandre. E o Alexandre, nós demos assim um tempo mais ou menos de 40 minutos para cada um, mas o Adolfo acaba de me dizer que gostaria de dialogar com o Alexandre. Então, aí vocês resolvem. Eu acho que ele tem uma fala preparada, quem sabe a gente deixe então o diálogo para o segundo momento. Tudo bem. Não é? Aí vocês ficam dialogando mais informalmente, que eu acho que é uma coisa boa e o público vai gostar certamente. Tá bom, obrigada então. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite da Vera para participar dessa mesa junto com a Adolfo, essa pessoa tão querida, enfim, que tem vindo aqui para o Sul e tem trazido muitas contribuições para nós. Agradeço em especial a Fundação Vera Chaves Barcelos, cujo trabalho, cujo papel é importantíssimo aqui na arte contemporânea no Sul do Estado. E já que a Fundação está fazendo 10 anos, eu desejo uma vida longa à Fundação, porque ela realmente faz uma diferença aqui onde nós estamos, no Sul do Brasil, enfim. para pensarmos a arte contemporânea. O que eu vou falar aqui hoje, a fala que eu preparei, ela está relacionada à ideia da arte contemporânea e à fotografia. Então, eu trouxe aqui algumas questões, eu gostaria de começar justamente com um artista que está na exposição, a exposição curada aqui pelo Adolfo, Fotografia Transversa, e eu vou ler, então, a frase dele, num livro recente dele. Hoje, disparar a câmera é um gesto tão banal quanto coçar a orelha. Seja o beijo furtivo de dois apaixonados ou o choque de um avião contra um arranha-céu, nada escapa à voracidade e à indescrição desse olhar vigilante que se iguala ao olho onividente de Deus. Bom, Juan Fondo Cuberta, essa é a obra que está lá em exposição, e eu não vou falar muito dela, vocês verão ela na exposição. Mas, para falar da presença da fotografia na arte contemporânea, é importante também que a gente pense um pouco as raízes históricas disso, e que a gente perceba que a relação entre arte e fotografia, e a relação da fotografia com a arte e com a ciência é desde o nascedor da própria fotografia. Eu lembro a vocês que, em 1839, a apresentação da invenção do daguerreótipo pelo François Aragon na Academia de Ciências foi seguida dois meses depois da apresentação da invenção do processo de obtenção da imagem sobre papel, por Jean-Hippolyte Bayard, por uma pessoa chamada Desiree Raul Rochette, e ela apresentou isso na Académie de Beaux-Arts, ou seja, as relações entre arte e ciência existiram desde o início. Bom, aqui eu trouxe até uma imagem do Jean-Hippolyte Bayard, o Autoportrait en Noaillet, o autorretrato afogado, como afogado, de 1840, que é considerado por muitos teóricos como sendo a primeira imagem declaradamente encenada ou ficcional da história da fotografia, um ano depois da própria invenção da fotografia. Se o Bayard não tinha intenções de fazer uma obra de arte, ele estava, no entanto, mexendo com a ideia do regime de verdade que norteava a fotografia naquele momento da sua invenção. Não bastando isso, ainda no século XIX, nós vamos perceber, só para dar alguns exemplos, essa relação da fotografia mais diretamente com a arte, a partir do trabalho do Oscar Gustavo Highlander, do próprio Nadar, nos seus retratos inspirados pela pintura, na Julia Margaret Cameron e a sua inspiração literária, na própria Condessa Castiglione e os seus autorretratos, também eles baseados em uma encenação, e também, fortemente, no movimento pictorialista, que hoje vem sendo revisto pelos historiadores da arte. O movimento pictorialista foi visto como o patinho feio da fotografia, que queria imitar a pintura. No entanto, o movimento pictorialista, nessa revisão historiográfica que está sendo feita, está sendo visto como sendo, digamos assim, a antessala do movimento moderno, da relação da fotografia, que, no século XX e XXI, vai ser muito forte. Se nós olharmos as vanguardas históricas, por exemplo, nós vamos ver que, em boa parte delas, a presença da fotografia constante, no dadaísmo, no surrealismo, na Bauhaus, no construtivismo russo e no futurismo. Na arte contemporânea, me parece que é o momento mais importante de afirmação da fotografia, já a partir dos anos 60, talvez até mesmo pelo advento da televisão, e a televisão colocando em xeque o primado da fotografia e do fotojornalismo. Um outro aspecto que é importante de nós percebermos é que, na arte contemporânea, a consolidação da fotografia se dá principalmente a partir dos anos 1980, quando, segundo alguns teóricos, a fotografia se torna o material direto da arte. Quando, lá nos anos 60, ela era, por exemplo, um braço das invenções imagéticas, energéticas, por exemplo, na arte pop, ou ainda usada como registro pela arte conceitual. Nos anos 1980, ela passa a ser material da arte. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer à tona aqui para a gente discutir e pensar é a fotografia como campo do conhecimento. Trata-se de um campo do conhecimento recente. Vamos pensar, por exemplo, que, em 1939, a invenção da fotografia completou 100 anos. E, neste centenário da invenção, foi feita uma grande exposição por Beaumont Newhall. E isso deu origem, por exemplo, ao primeiro grande livro, digamos assim, de uma história geral da fotografia. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. E que tinha como pretensão fazer uma história da arte evolucionista, no sentido de pensar a fotografia como algo que acompanhava a evolução das técnicas. Já nos anos 1960, e uma coisa que eu quero ressaltar também, neste primeiro livro de Beaumont Newhall, a história da fotografia é separada da história da arte. É na década de 1960 também, por isso que a década de 1960 é importante, que o Aaron Scharf, historiador da fotografia alemão, historiador da arte também, vai fazer sua tese, que é uma tese onde ele propõe as relações entre arte e fotografia, mostrando a mútua influência entre um campo e o outro. Fotógrafos foram influenciados pela fotografia e pintores foram influenciados pela pintura e pintores foram influenciados pela fotografia. E ele acompanha isso, é o primeiro trabalho de fôlego, ele acompanha isso até quase a contemporaneidade. Bom, ele vem do século XIX, estudando o século XIX, chega quase à contemporaneidade, até o momento em que ele escreveu. Bom, desde os anos 1960, também é importante a gente pensar, e o Claudio Marra é um dos historiadores da fotografia italiana, que vai dizer que desde os anos 1960 existe uma afirmação teórica da fotografia em várias áreas, na filosofia, nas ciências sociais, na história, enfim, nas artes também, na linguística e assim sucessivamente. Então, há o interesse teórico da fotografia, que é concomitante ao próprio interesse dos artistas pela fotografia a partir dos anos 1960. Para falarmos da fotografia na arte contemporânea, eu trouxe aqui cinco momentos que me parecem, ou cinco questões que me parecem importantes e que vão aparecer tanto na exposição do Adolfo quanto na produção artística contemporânea relacionada à fotografia. O primeiro deles seria a reflexão sobre o estatuto da imagem, ou seja, a discussão da imagem fotográfica na cultura, como se constrói o ato de olhar através da imagem, por exemplo. O segundo é a própria negação da imagem bem construída ou estetizada, aquela imagem herdada, vamos dizer assim, da fotografia humanista, das grandes agências de venda e comércio, da grande fotografia, aquela fotografia que se pautava no fotógrafo-autor ou também chamada fotografia de autor. Então, indo contra isso, aparece, digamos assim, nas tendências conceituais, uma ênfase no processo e, digamos assim, não necessariamente um desprezo, mas uma não importância dada ao acabamento da fotografia, pensando numa fotografia que se parecesse com uma linguagem pobre e muito parecida com a linguagem do cotidiano. Eu faço questão aqui de frisar uma coisa, nós temos aí, nos anos 1960 e 1970, uma grande junção entre arte e vida. E, portanto, a fotografia pobre tem relação com isso, essa fotografia pobre da arte conceitual. Bom, um outro aspecto que me parece fundamental e que está no material que o Adolfo preparou para a exposição, é o apelo ficcional e narrativo, ou seja, o uso da fotografia como uma consciência de sua relação parcial com a realidade. A fotografia já não quer mais ser algo que mostra uma realidade, mas que constrói realidades. Essa é uma consciência de muitos artistas, principalmente a partir dos anos 1980. Já aparecia nos anos 1960 e 1970, mas se afirma profundamente nos anos 1980. Um quarto ponto é o alargamento das fronteiras da fotografia pura através de hibridações de meios, de suportes e de linguagens. Ou seja, a busca, por exemplo, do tridimensional, abandonar a bidimensionalidade, a apropriação de elementos narrativos da pintura, por exemplo, do cinema, da literatura e da história da arte em geral, para não falar de outros lugares da arte que também são mimetizados, a escultura, o cinema, enfim, a própria videoarte e assim por diante. E um quinto ponto é uma tendência à exposição do universo íntimo ou do homem comum, que alguns autores chamam de micro-narrativas. Bom, com essa frase que está ali em cima, a arte é ou tornou-se fotográfica, o Philippe de Bois pensa o lugar da fotografia dentro da arte contemporânea. E diz, e afirma que há um grande percentual de artistas trabalhando com a fotografia. Se a gente não pode reduzir a arte contemporânea à fotografia, nós não podemos também negar a presença muito forte, muito grande da fotografia nesta produção. Bom, o Adolfo chamou a exposição de fotografia transversa. E eu coloquei aqui algumas outras formas de chamar esta fotografia. Por exemplo, a noção de fotografia expandida, que hoje, por exemplo, foi tema de uma tese de doutorado aqui no Brasil, que vem, por exemplo, da ideia de cinema expandido, lá dos anos 70, do Jungblut. Ou a fotografia plástica, da Dominique Baquet, ou a fotografia contaminada, do Tadeu Chiarelli, ou ainda a arte-fotografia, do André Rouillet, a fotografia como arte contemporânea, na Charlotte Cotton, ou ainda, simplesmente, a fotografia contemporânea, em Michel Poivre. Os nomes são muito diferenciados, mas estão tratando de uma mesma problemática, que é tentar compreender até mesmo a pluralidade desta produção. Bom, eu vou mostrar, gente, algumas imagens que conversam com a exposição do Adolfo. Não necessariamente... Quando as imagens não estiverem na exposição, eu nada direi. Quando elas estiverem na exposição, eu direi. Elas estão na exposição. Aqui um exemplo da arte pop, o Robert Rauschenberg, com uma combined painting, ou talvez o ancestral, um dos ancestrais da combined painting, com uma obra tridimensional, onde ele nos mostra fotografias aplicadas em uma superfície, digamos assim, bidimensional, em uma parede, enfim. Mas essa parede é um objeto, e esse objeto é quase arquitetônico, tendo uma coluna ali, uma galinha empalhada e alguns elementos pictóricos também. Então, aqui já existe um hibridismo, uma relação mais, digamos assim, ampla com o uso da fotografia na arte contemporânea, já no início da década de 50. O Andy Warhol também, para pegar um artista, poderia pegar vários, mas escolhi o Andy Warhol, porque justamente nesse trabalho, Homem Procurado pela Polícia, número 11, o Andy Warhol faz um pouco a leitura, talvez, não sei se intencional, mas ele volta a um dos usos da fotografia lá do século XIX, inventado pelo Cesare Lombroso, a fotografia ligada à polícia ou à antropologia criminal, a fotografia de frente, a fotografia de lado, como uma tipologia. E ele traz um pouco para nós esses desaparecidos da história, principalmente no momento em que ele é convidado a fazer uma intervenção nesse prédio, em 1964, no New York State Pavilion, pelo arquiteto Philip Johnson, e ele faz um grande conjunto dessas imagens ali. Bom, isso causou polêmica na época justamente porque ele trazia à tona aqueles que deveriam ser esquecidos, aqueles homens procurados. Essa atitude do Andy Warhol acabou fazendo que ele tivesse que pintar esse painel aí, porque o prefeito de Porto Alegre, de Nova York, se incomodou, e ele, então, pintou esse painel como uma forma de protesto. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a fotografia sempre tem um pé na realidade, mesmo que ela seja com um objetivo ficcional ou artístico. Bom, esse trabalho que eu acabei de mostrar, do Andy Warhol, conversa com esse trabalho do Marcel Duchamp, com a sua ironia. O Marcel Duchamp se coloca como um procurado, cuja recompensa é 2 mil dólares, e ainda coloca lá embaixo uma referência à personagem que ele mesmo criou de si, um alter ego, que é a Rose Selavie. Ou seja, ele também é conhecido por a Rose Selavie. Um grande deboche do Marcel Duchamp nesse trabalho. Trago aqui, então, uma imagem da exposição, que pertence à coleção do Adolfo, o Adolfo trouxe para nós vermos, que é um livro de artista do Alex Fleming. Esse livro de artista é resultado de um trabalho que ele realizou no metrô, lá em São Paulo, o metrô Estação Sumaré, e que tem a ver um pouco com, talvez, aquela mesma intenção do Andy Warhol anterior, mas de tornar aquilo que é invisível, visível. Então, um dos caminhos, um dos elementos da fotografia é dar visibilidade a determinadas coisas, mesmo que essas coisas sejam fictícias e que o artista não queira necessariamente uma verdade absoluta. Então, ali está a Estação Sumaré e o livro de artista que está exposto lá na exposição do Adolfo. Lembro aqui também o Yves Klan, nesse trabalho que é inteiramente ficcional, ninguém poderia se jogar nessa janela e ficar impune, caindo na calçada. É uma montagem, uma grande ironia. E, ao mesmo tempo, que vai ser publicada num jornal como se fosse verdade. Então, um artista, um homem no espaço, um pintor do espaço, se joga no vazio. Então, quer dizer, é um pouco brincar com esses elementos da veracidade da fotografia. Seguido por outros trabalhos posteriores, por exemplo, do Bruce Daumann, com esse autorretrato como uma fonte, as relações com Duchamp são claras, evidentes. Um pouco essa ideia de que, para fazer arte, é importante termos um conceito, em vez de deslocar o urinol, o mictório. Aqui, na verdade, o artista desloca o seu próprio corpo para o campo da imagem. Esse é um trabalho do Clóvis D'Ariano, que está lá na exposição, lá na fundação. Trata-se de um trabalho muito interessante, que o Clóvis vai fazer na década de 70, e que é um pouco essa ideia do artista pensando numa encenação, pensando num ato performático e registrando isso pela sua câmera. Mas tudo isso é dominado, não é algo aleatório. Ou, pelo menos, sequer que exista um resultado que possa ser dominado esteticamente. Então, portanto, o olhar da lente é um olhar pensado. E a gestualidade desse corpo também é pensada. Muito irônico esse trabalho também. Ao mesmo tempo sensual e, ao mesmo tempo, um tanto quanto, digamos assim, cruel, um corpo que se castiga. Diferente desse corpo que se castiga por uma questão de um protesto, na mesma década de 70, nessa ação sentimental da Gina Panning, essa artista, que, nas suas performances, nessa, por exemplo, fez todo um estudo das imagens que ela desejava. E contrata um fotógrafo para que o fotógrafo faça esses recortes exatamente como ela planejou. Um pouco diferente daqui do que acontece na exposição, por exemplo, com esse trabalho também de caráter performático da Brigida Baltar, que se chama Coleta de Neblina, uma atitude poética de alguém que está pensando em fazer um trabalho. E esse trabalho é um pouco também voltar-se para a natureza, voltar-se para o mundo, quase da mesma maneira como faziam, por exemplo, o Smithson, como fazia o Walter de Maria, lá nos anos 60, 70, quando tinham uma relação com a paisagem. Claro que é diferente aqui, porque a fotografia aqui também é pensada, e o registro aqui também é pensado dessa maneira, para que ele se transforme em imagem. Um trabalho que mostra essa relação com o ver, essa construção do ver, que a imagem fotográfica é capaz de nos proporcionar, e que discute isso, é justamente esse trabalho do Giuseppe Penone, artista da arte povera italiana, que, ao colocar uma lente de contato com espelhos, tem a intenção justamente de nos fazer pensar. O que essa pessoa está vendo? Ela poderia estar vendo o que é refletido nos seus olhos. Então, ao mesmo tempo que o artista fica cego ao colocar essas lentes de contato que têm espelhos, é um pouco pensar, é um pouco reverter os próprios olhos, para que os outros, de certa forma, enxerguem o que possivelmente o artista está enxergando. De novo, tem uma dimensão performática nesse trabalho aqui do Giuseppe Penone. Outro trabalho que está lá na exposição, da Camila Schenck, que é o artista aqui de Porto Alegre, se chama Na Medida do Olho. Ele também vai trabalhar um pouco com essa ideia do olhar, dessa construção do olhar. Quem de nós não teve, ou pelo menos alguns da minha geração, quem de nós não teve uma fotografia num monóculo que foi esquecida e que deixou uma memória, talvez, obsoleta para nós? Que a gente não pega mais o que a gente perdeu e assim por diante. John Williard, nesse trabalho, fala um pouco disso também. É um trabalho que não está lá na exposição, mas que mostra o uso conceitual da própria fotografia, pelo John Williard. Ou seja, ele está pensando o que a máquina é capaz de captar do mundo, depende de quem a opera. depende de quem a opera. Então, sete aberturas do obturador, dez velocidades, dois espelhos, e a câmera, o título, a câmera registrando a sua própria condição. 1971, a condição de uma máquina, que, ao mesmo tempo, é operada por um ser humano, e, portanto, propõe aí uma autoria também, uma escolha. Bom, Vicky Muniz, nesse trabalho que está lá na exposição, traz um pouco a história da fotografia, ao pensar a ideia do objeto estereoscópico, quer dizer, como uma espécie de um cinema, uma visão que é a privilegiada e que transforma aquilo que eu vejo, a partir das duas imagens que estão lá atrás, fundidas por um processo óptico, dando a noção de tridimensionalidade. O cinema 3D faz isso também, a holografia, de certo modo, também faz isso hoje. Mas, naquele momento, século XIX, era uma outra condição de se pensar a imagem. Uma imagem, digamos assim, para a qual era necessário ter alguma atenção e aproximar o mais possível do real. Só que, quando Vicky Muniz faz isso com uma imagem, digamos assim, abstrata, ele está nos provocando a pensar um pouco, olhar também para aquilo que não é necessariamente o mundo, aquilo que pode ser uma criação. Ainda falando da narrativa construída, da encenação, não posso deixar de passar pela Cindy Sherman, essa artista tão importante para os anos 80 e tão importante até os dias de hoje, ao propor uma estética onde ela se transforma em personagens que mimetizam outras imagens, imagens que estão nos filmes, imagens que estão em outras fotografias. Na Bienal de Veneza do ano passado, Cindy Sherman organizou uma sala, essa é uma foto que eu tirei, uma foto que não está muito boa, mas, enfim, é uma foto mostrando, então, a organização da Cindy Sherman nessa sala e a exposição dos seus álbuns pessoais. Então, fotos de família, fotos de família que não são apenas algo que fica numa gaveta, mas algo que serve como substrato para as escolhas estéticas da própria Cindy Sherman. Aqui Michel Journiac, um outro artista dos anos 70, nessa obra que se chama 24 horas da vida de uma mulher comum, o cotidiano, a refeição do marido de 74. Então, claro, vocês estão vendo que é o mesmo Michel Journiac que faz os dois papéis, então, exatamente assumindo comicamente esta condição que a fotografia permite, a junção de dois negativos, para poder trazer, para poder produzir essa fotomontagem aí. Rodrigo Braga, por sua vez, que já foi vítima de polêmicas aqui, inclusive em Porto Alegre, que trabalha com essa relação entre biologia e arte, ou biologia e processo artístico, de que forma nós construímos a nossa relação com o mundo, o nosso biotipo, etc., vai pensar nesse trabalho da compaixão cínica, número 4, 2007, uma espécie de um absurdo, e, ao mesmo tempo, essa junção do corpo do próprio artista com, digamos assim, as caudas desses animais aí, que devem ser bezerros, alguma coisa assim. Mas ele não escamoteia isso, como ele faz em outros trabalhos, trabalhos que geraram até mesmo polêmicas na internet, etc. Aqui ele está dizendo, isto é fotografia, é uma fotografia encenada, é uma fotografia montada, e é isso que eu desejo. Um outro trabalho que está na exposição, quero ressaltar que esse trabalho do Rodrigo Braga está lá na exposição, assim como esse do D. Nilsson Jr., o saudoso D. Nilsson Jr., que nos deixou há pouco tempo, um trabalho em que ele mostra o quanto a imagem fazia parte do seu trabalho, um dos primeiros artistas a pensar uma performance atuada para uma máquina de xerox. Então, ele contrata um fotógrafo que vai lá, fotografa a performance, a performance é ele registrando o seu corpo na câmera, na máquina de xerox, partes do seu corpo, fragmentos do seu corpo. A Vera já mostrou isso em outras exposições, realizadas na Fundação, mas, dessa vez, o que está sendo mostrado é o ato performático em si, que depois, então, é transformado em xerox. Essas fotos são transformadas em xerox. Então, há várias dimensões da imagem sendo aqui pensadas. E também a relação com a performatividade e a exposição de uma certa intimidade, um certo erotismo, como se fosse um ato sexual. Bom, em Homes for America, Dan Graham vai buscar uma relação de procurar, através da imagem dessas casas banais, tentar, digamos assim, invadir um meio gráfico, uma revista de arquitetura. Ele não consegue fazer isso, mas a intenção é o que é importante, é fazer uma fotografia pobre, de uma arquitetura também pobre, entrar no rol de uma revista, como se ele estivesse clandestinamente tentando burlar aquela estetização dessas revistas de decoração, de arquitetura. Em um outro patamar, essa imagem está lá na exposição, a Tereza Poester busca construir uma caixinha que, ao mesmo tempo, dentro dela tem um livro de artistas. E um livro de artista da Tereza se chama Resonância, ou seja, ressonâncias. Ressonâncias entre o fotográfico e o desenho. Ressonâncias entre o fotográfico e o autográfico. Só que, para a Tereza, o processo começa com a imagem autográfica. Começa primeiro com o desenho, para depois ir para a fotografia. Então, é como se ela gerasse uma memória que está no desenho, mas que ela vai buscar também alguma coisa na fotografia para reforçar essa memória e esse processo de criação. Algo semelhante acontece com o Mário Ronald, que também está na exposição, nesse trabalho que, na verdade, são projetos, são maquetes de fotografias, algumas usando colido, outras usando preto e branco, e essas fotos, muitas vezes, como essas duas que vocês estão vendo aí, desse palácio rococó, barroco, elas descendem de livros. Esses livros são transformados a partir de uma cópia xerox para acentuar o contraste entre o preto e o branco, e ele trabalha isso digitalmente. Bom, o resultado disso são essas maquetes que estão sendo mostradas lá na exposição, como criando espaços meio fantásticos e, ao mesmo tempo, tomados pela imagem. Essa imagem que vem da fotografia e essa imagem que também é transformada digitalmente. Bom, Bernie Hillabecher, da Escola de Frankfurt, vão ser importantes para uma grande geração de artistas, e o Bernie vai fazer essa declaração. A estética da indústria está centrada na função, ela sustenta-se basicamente em containers e tubulações, mas, para mim, esses elementos são esculturas. Eu lembro que eles ganharam, chegaram a ganhar o prêmio de escultura em uma das Bienais de Veneza, nos anos 90. São fotografias muito bem construídas e essa ideia da repetição é fundamental. Mas eu chamo a atenção, mais uma vez, aqui, em um elemento, que é o deslocamento de algo para transformar-se em outro, no momento em que é colocado de uma forma de conjunto. Aqui acontece a mesma coisa nessa imagem do Michael Chapman, só que ele vai, essa imagem está na exposição, ele vai colocar um elemento, um elemento que nos causa estranheza, um prato no meio de uma rocha, tentando desfazer um pouco aquilo que poderia ser apenas pedras, transforma-se em uma outra coisa pelo ato artístico e pelo uso da fotografia, por exemplo. Aqui, John Williard propõe que, ao invés de olharmos, somos impedidos de olhar. Então, ele vela a imagem, a imagem velada, a imagem que nós não podemos ver. Há uma narrativa lá atrás, mas essa narrativa só nos é dada a partir de alguns fragmentos. Na exposição, o Adolfo selecionou esse trabalho da Tatiana Blas, que pertence à coleção, lá da fundação, que também remete um pouco a isso, essa ideia de botar um elemento, colocar um elemento na frente, ao mesmo tempo vazar. Esse elemento, às vezes, é rio e, às vezes, é um elemento de vedação. Esse elemento faz, às vezes, digamos assim, de um elemento plástico que nos remete à pintura também, mas também nos remete à ideia de algo que está sendo submerso. Vamos lembrar, por exemplo, que, embora a ideia seja aqui uma relação, talvez, com o rio Tigre, lá da Mesopotâmia, também lembra uma paisagem amazônica. Bom, Anabella Geiger, que também está na coleção lá da fundação, inclusive com algumas aquisições recentes. Eu lembro aqui que a Anabella trabalha com fotografia lá desde os anos 70, embora na exposição ela esteja com esse trabalho que vocês estão vendo na direita de vocês, que é o trabalho Fluman Point, número um, trabalho com a cor, essa relação com a pintura e o meio bidimensional da fotografia. Esse trabalho da esquerda é um trabalho dos anos 70 também, muito, muito irônico, como se ela privasse da companhia do Marcel Duchamp. Mas é um trabalho que vocês podem ver, é um trabalho que não é bem acabado, ele também é um trabalho com xerox, ele é um trabalho com coisas que, de certa forma, demandam ou mostram uma despreocupação com a forma final. Liliana Porter também, quer dizer, lembra um pouco essas bonecas do Bellmer, lá do início do século XX, Hans Bellmer, que também desloca. Ao deslocar, ela vai fazer vídeos e fotografias, essa artista argentina, ela vai fazer vídeos e fotografias sempre propondo uma dramaticidade onde não existe a dramaticidade, esse universo infantil transformado em outra coisa, quando se torna uma imagem. Então, é uma narrativa que, ao se construir como imagem, transforma, digamos assim, ou gera uma visibilidade ou uma nova forma, um novo regime de ver, um regime do ver. Esse trabalho da Vera, que é um trabalho recente, que é baseado também em apropriação de imagem, imagem de alguém em algum lugar, um lugar público, aeroporto ou estação, enfim, não interessa muito isso. Mas o que é importante da gente perceber também é uma construção narrativa que se dá por um módulo, esse módulo se desfaz como uma espécie de constelação e nos leva a pensar um pouco essa ideia que está lá na lenda do rei Arthur, da Fata Morgana, que é uma pessoa que tem poderes de desaparecer, poderes, enfim, de estar e não estar ao mesmo tempo presente. E é também um fenômeno, Vera, lá da Itália, que é um fenômeno que se dá por um efeito climático, que a paisagem se transforma, a nossa visão, em alguns lugares da Itália acontece isso, a nossa visão fica turva, como se nós estivéssemos vendo uma miragem. Então, o trabalho da Vera remete a essas questões de uma maneira poética, mas também trabalha as relações entre pintura e fotografia, entre imagem, digamos assim, construída digitalmente e uma imagem que remete à manualidade, se nós olharmos de perto algumas dessas imagens. Aqui eu fiz o contraponto entre o Nelson Wigert, que emprestou algumas fotos para a exposição que está lá na fundação. Esta é uma... A fotografia da esquerda é uma foto onde ele trabalha com a ideia da luz e registra a luz e também faz algumas intervenções digitais. E é um trabalho que remete também, de certa forma, apesar dos propósitos serem absolutamente diversos, a essa ideia da construção de um desenho com a luz. Por isso eu fiz essa relação aqui. O que nós vamos ver, o que vocês vão ver amanhã na exposição, são três trabalhos do Nelson Wigert, que é um artista daqui, do sul do país e que mora na Alemanha. Bom, esse trabalho da Hélida, ela vai para Dublin e lá ela faz toda uma relação, uma incursão, tentando trabalhar um pouco as relações entre literatura e fotografia. por exemplo, fazendo toda uma série de fotografias do Rio, lá em Dublin, e ao mesmo tempo usando sempre o gerúndio, e cada imagem ela vai ter uma palavra no gerúndio sempre. trata-se de um trabalho que tem um propósito, que é um propósito muito forte no uso dos artistas com a arte e a fotografia, os artistas contemporâneos e o uso da fotografia, que é pensar a imagem não como algo dado, mas como algo que até mesmo opera pela sua opacidade. Ela necessita de outras relações para que a gente se sinta convidado a pensar sobre. Bom, aqui um trabalho da Sacha Weidner que vai no mesmo sentido também, com uma forma grande que está lá na exposição, o trabalho da Hélida também. E esse trabalho bem político aqui do nosso amigo Paulo Bruschi, pelos nossos desaparecidos, já que estamos comemorando, comemorando, já que estamos tendo que perceber os 50 anos dessa falta de memória nossa, o Paulo Bruschi nos traz essas imagens que são negativas de fotografias 3x4, de pessoas desaparecidas, que é um trabalho que ele fez em 1975. E, ao lado, um trabalho mais recente, ambos estão lá na exposição, um trabalho mais recente onde ele corta, faz um corte e emenda, corta o rosto, então fica o queixo e a testa juntos, trabalha isso digitalmente. Ele faz um grande conjunto dessas imagens que se chamam persona. Um pouco para pensar essa pasteurização dos modelos de imagem com os quais nós estamos acostumados. Um outro trabalho que remete também à ditadura militar, só para a gente pensar um pouco nessa ideia da narrativa e da ironia do Carlos Ilho. Esse é um artista, Christian Boltanski, que é visto como um dos precursores dessas narrativas do homem ordinário. Aqui, nós temos os 364 suíços mortos, ele retira do jornal e faz esse grande painel, essa grande instalação. Então, a gente fica não sabendo muito bem quem são essas pessoas e a gente vai saber que é, na verdade, um trabalho de apropriação. Bom, Saul Lewitt, tão conhecido por nós pela arte mínima e pela arte conceitual, aqui, nesse trabalho, também, onde ele opera com imagens, mas que ele chama de autobiografia. Então, uma autobiografia que se faz a partir de imagens, talvez imagens dele, das pessoas com quem ele se relaciona, enfim, mas é um trabalho autobiográfico sem ser, digamos assim, tagarela em relação a isso. Bom, aqui eu quero também chamar a atenção daquelas narrativas que se constroem a partir da exposição, digamos assim, de um certo universo íntimo. É o caso do Larry Clark, lá nos anos 70, por exemplo, com a série Tulsa, a cidade natal dele, onde ele vai fazer um sensível relato e uma documentação da juventude nessa cidade no interior dos Estados Unidos, nessa América profunda, digamos assim, ligada às drogas, ligada, enfim, à descoberta da sexualidade, enfim. E aqui, ao lado dele, a Nan Golding. Nan Golding não tem um trabalho parecido, então, ela propõe a fotografia em todos os momentos, inclusive os momentos não fotografáveis. Os momentos de celebração, em geral, são os fotografáveis, na visão de alguns teóricos da fotografia. entre os quais o Pierre Bourdieu. Bom, esse trabalho do Vitor Arruda é um trabalho que tanto trata do desejo, quanto ao mesmo tempo pensa a imagem captada de um outro meio, uma televisão. Vocês vão ver esse trabalho lá na exposição, a partir de um díptico. Eu só trouxe uma parte do díptico. Vitor Arruda, artista que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Bom, John Copland, um pouco essa ideia da ambiguidade, que está aqui e que está aqui também na construção do corpo do John Copland. Esse artista que morreu na década de 90, mas que vai ter uma série de trabalhos que são pensados, por exemplo, pela Ana Teresa Fábis, como sendo o autorretrato acéfalo, um autorretrato sem cabeça. Bom, já me encaminhando um pouco para o final da minha exposição, eu vejo aqui o Jeff Wall, esse artista que foi tão importante para os anos 80 e até mesmo para que um teórico como Jean-François Chevalier alcanasse o termo de forma tablô. Esse trabalho é um trabalho onde nós temos uma narrativa, essa narrativa inteiramente construída e parece que é algo captado, parece que é uma imagem de jornal, por exemplo. Então, é um pouco essa provocação que artistas que vêm trabalhando com o fotojornalismo ou o fotodocumentarismo têm feito ultimamente, que é nos causar um pouco uma surpresa, nos dar um cutuque, não nos mostrar uma imagem didática, uma imagem que é, ao mesmo tempo, parecendo uma imagem da notícia, mas é uma imagem que nos dá um embate. Por exemplo, esse homem tem um rifle, mas o rifle não existe. Então, é um pouco pensar essa relação nossa cotidiana com o mundo da comunicação, com o mundo da imagem e com a construção, com a encenação. Isso aparece em alguns trabalhos da Rosângela Renaud também. Além de visitar a história da fotografia, ela também visita algumas relações que nós estabelecemos com a imagem. Por exemplo, nesse trabalho Atentado ao Poder, de 1992, estava acontecendo no Rio de Janeiro a Eco 92, uma exposição relacionada às biodiversidades. e ela coleta, então, nos dias em que isso aconteceu, imagens no jornal mostrando pessoas que foram mortas em conflitos relacionados ao tráfico de drogas e às favelas e à violência no Rio de Janeiro. Então, ao fazer isso, ela pensa um pouco, ela nos traz à tona esta relação, digamos assim, com uma ecologia das imagens. As imagens estão ali, elas estão banalizadas, mas, no momento em que o artista traz isso para um outro meio, talvez elas tenham mais sentido, elas tenham mais sentido, inclusive, crítico. Do lado, uma imagem que está lá na exposição e que vocês vão ter o prazer de ver, também da Rosângela Renaud, que se chama Corpos Estranhos, o título é bem sugestivo, trata-se de, enfim, uma imagem de arquivo, uma imagem da qual ela se apropria, uma imagem antiga de médicos, farmacêuticos, pesquisadores, cientistas, mas não podemos esquecer jamais que um dos usos fundamentais da fotografia foi a medicina, foi, inclusive, estudos sobre o corpo, pensando, assim, formas de arquivamento e, ao mesmo tempo, de rotulação dos corpos e dos comportamentos, e também, na própria medicina, estudos sobre a histérica, estudos sobre a loucura e assim por diante, lá desde o século XIX. Então, a Rosângela, ao fazer esse trabalho e colocar esse monte de frascos ali que parecem amostras ou parecem frascos de remédios, nos remete um pouco a esse universo de pensarmos o lugar das imagens. De novo, uma espécie de uma ecologia das imagens ou um fotodocumentalismo crítico. Bom, essa imagem última que eu vou apresentar aqui é uma imagem que fala de uma coisa que me parece bastante importante, interessante, que vem sendo discutida por alguns teóricos, é o peso da imagem. A imagem teve, ao longo da história da fotografia, desde 1879, continua tendo até hoje, um papel muito grande, um impacto muito grande, mesmo que ela seja banalizada. Então, esse trabalho do Alexandre Marquette, que é um trabalho de 2014, da coleção do Adolfo, nos remete um pouco a isso, um objeto que pensa um pouco assim o peso das imagens, o quanto as imagens são importantes, não apenas para construir a história, mas também para pensarmos a construção da imagem que cotidianamente nós damos de nós mesmos, por exemplo. Então, há uma espécie de uma construção, de uma organização, de um pensamento em imagens que é também um discurso, e esse discurso está relacionado muitas vezes aos regimes de poder. Os regimes da imagem estão relacionados aos regimes de poder. Então, eu fecho a minha fala com uma citação do John Tagg, que é um historiador da fotografia, que vai dizer o seguinte sobre os regimes de verdade, os regimes da imagem fotográfica. A imagem fotográfica foi um dos papéis principais dela, foi justamente ser pensada como imagem que traz a verdade no contexto do positivismo, lá no século XIX, quando ela foi criada, mas nós ainda não nos libertamos suficientemente disso, ainda que o digital nos traga exatamente o contrário. Então, o regime de verdade é a relação circular que a verdade tem com os regimes de poder que a produzem e a sustentam e também com os efeitos de poder que ela induz e que a reorientam. A própria verdade, diz o Tagg, já é um poder unido ao regime político, econômico e institucional que a sustenta. Era isso que eu tinha para hoje, para agora, pelo menos. Espero que a gente continue conversando e muito obrigado. Boa tarde a todos. Parece que eu paguei alguma coisa a Alessandro porque ele já fez meu trabalho, já fez parte do meu trabalho, pelo menos a parte que toca enquanto as imagens da exposição. Ele já comentou fazendo esse zigue-zague. não todos. Eu sei, mas fiz um zigue-zague maravilhoso justamente com essa relação com os trabalhos de fotografia e arte, que era o foco que ele colocou. Verdadeiramente, a fotografia que vamos comentar aqui, e eu gostaria muito de que a conversa se esticasse a partir daqui da mesa com os dois. evidentemente, ele é um historiador, ele é muito mais articulado e, sobretudo, articulado na narrativa. Eu sou muito mais fragmentário, mais de notas e, talvez, até nisso, talvez um pouco mais contemporâneo, entre aspas, mas, para bem e para mal. eu começaria só para não esquecer o que ele falou no final em relação à verdade. Eu acho interessante que ele tenha colocado esse termo, que isso é fundamental. Ficar ligados com a verdade, de alguma forma, com uma verdade única, quer dizer, com uma verdade monolítica. Isso, estamos já muito perto do fundamentalismo e perto das concepções monoteístas que a fotografia que ele mostrou e a fotografia que está na exposição e a fotografia que está colocada com esse nome de fotografia transversa vai desconstruir. Quer dizer, de fato, as religiões diversas, sem ter que apuntar com os dedos, sempre tiveram uma certa desconfiança com as imagens. Sospeitadamente. Então, talvez porque o caminho da fé ficaria um pouco mais duvidoso, ficaria um pouco mais escorregadio, ficaria menos linear se se atendissem às imagens. Até podemos rebobinar mais ainda e seguramente nos temores que Platão já tinha na República, seguramente era por um certo excesso de imaginação, por um certo excesso, por um certo fondo ou excesso que podem ter as imagens. Porque a questão está em que as imagens elas quebram um pouco esse controle dos signos que muitas às vezes se querem neutralizar. Claro, uma exposição como Fotografia Transversa com esse título é quase uma declaração de princípios de pluralidade estética. Fotografia Transversa se conta um pouco a pequena história da pequena intra-história do título. Verdadeiramente eu comecei a ver um pouco o acervo com a Vera na fundação e eu tinha feito uma exposição de um artista que mostramos aqui e que vai estar aqui na exposição que é a Ana Bela Geiger com um título que eu achava que era interessante que era quase como se fosse um prólogo para essa exposição que é Fotografia Além da Fotografia. Quer dizer, era quase uma exposição que cortocircuitava nessa peça de título meio tautológico Fotografia Além da Fotografia mas como fotografia além da fotografia que fotografia é essa? Era um pouco escorregativo esse título. E eu focalizei naquela época os trabalhos exclusivamente de Ana Bela Geiger que curiosamente e de forma divertida não falo como algo crítico ela não tinha reparado do número de fotografias híbridas e do número de fotografias do número de trabalho fotográfico que estava na sua obra aí eu fiz um recorte nesse sentido mas eu tinha já pensado em algum outro artista que podia encaixar-se nessa proposta eu pensei na Vitoria Mucci que está aqui que está na exposição mas podia ter pensado na Vera que o trabalho dela é absolutamente na metalinguagem com a fotografia de forma fortíssima e podia ter pensado sei lá podia ter pensado em Miguel Rio Branco ou Arturo Amar ou até Bill Muniz mas surgiu se fez a exposição depois falando um pouco desse deslizamento das coisas desse fugir de uma fotografia clássica vamos dizer assim purista como comentou Alessandro que talvez se não me engano até os anos 60 quase foi seu imperio a partir de certas actividades da arte conceitual a fotografia começa a ter outro valor outro campo outro territorio o exemplo que ele trouxe de Robert Rauschenberg do 54 fabuloso claro ele era fotógrafo também ele foi fotógrafo também ele fez fotografias vamos dizer assim puras e duras mas o trasvase esse de que é um trasvase histórico interessante são muitas coisas que quase deveria comentar as coisas que ele falou e deixar aqui as minhas notas mas verdadeiramente o passo da fotografia considerada como de fotógrafos artistas para artistas fotógrafos que é uma concepção com uma terminologia que é operativa que é interessante isso é uma coisa sempre a revisar porque dentro dessa vamos dessa legião de fotógrafos artistas que são supostamente considerados um pouco clásicos sempre tem fotógrafos que quebraram as estruturas da fotografia por exemplo se colocamos pensamos em Cartier-Bresson que é um papa da fotografia por justamente aceitar todos os vamos dizer todos os elementos que se podem considerar ou vários elementos que se podem considerar da fotografia clássica o valor do detalhe o valor da toma a valorização do instante como algo o enfoque concreto de uma realidade que se tem uma relação já com a realidade isso depois vamos ver que a fotografia contemporânea como ele mostrou já no final por exemplo Jeff Wall o instante decisivo famoso de Cartier-Bresson ele fica dilatado esticado e feito uma escenografia absolutamente ampla de tal ponto que uma das características desta fotografia que estamos chamando de transversa e que é um termo para não esquecer é um termo que surgiu depois na conversa com a Vera e Vera chegou um momento em que falou transversa aí os dois ficamos assim é transversa porque estávamos falando de transversal de transversal no sentido de que nada fica em um território então a fotografia contemporânea não pode ficar confiada em um estatuto de linguagem de uma área é impossível por isso aparecem os hibridismos por isso aparecem as relações com as imagens de arte como aparecem essa terminologia de fotoplástica que no fundo tudo se tem que rebobinar porque fotoplástica já era um termo que usava o Laszlo Moglin aqui quer dizer se se fizesse uma espécie de adendo ou de emenda a o que ele mostrou ele começou a mostrar a partir de um momento colocou já Duchamp que já começa a brincar com a aficionalidade na fotografia claro porque é uma coisa de conceito e a aficionalidade da fotografia é assustador reconhecer já no 2014 reconhecer que a fotografia que era o elemento mais fiable da realidade agora ela faz um giro de 360 graus e agora a fotografia está interessada em mostrar a aficionalidade das coisas quer dizer é como se hubiessem lido todos a Fernando Pessoa correndo que Fernando Pessoa não separava entre realidade e fissão então a fotografia estive sempre interessada em ser quase documental em ser testimonial esse binomio de imagem e realidade para ela era imbatível agora podemos ver que a fotografia você pode construir a fotografia fotografia construída é um bom termo construída fotografia escenografiada fotografia em vinculação com o cinema fotografia que está dilatando as imagens ou como fiz também aqui como alguns exemplos mostraram também um exemplo bom na exposição justamente da Vera que é uma quase uma explosão uma implosão de uma imagem só e que acaba saindo em uma constelação de fragmentos e é uma foto só é uma foto estourada convertida em uma constelação imagética esse trabalho das séries esse trabalho das sequências esse trabalho vamos dizer dessa narrativa entre aspas que a palavra narrativa é útil mas também perigosa porque a fotografia por um lado é antinarrativa ela procura justamente algo concentrado algo que não está na imagem algo que está fora um fundo que não se quase como se fosse a imagem que pode vir vamos dizer assim sempre a fotografia guarda uma reserva de sentido interessante e talvez por isso seja um dos vamos dizer gêneros ou registros que os artistas contemporâneos sem ser fotógrafos começaram a utilizar começaram a curtir toda essa fotografia que se a fotografia se convirtiu em um arte contemporâneo como ele está fazendo essa ligação o próprio Filipe Du Bois o teórico belga ele fez alguma parte de teoria em seu momento muito mais clássica e dez anos depois ele começou a rebobinar e a corrigir justamente suas observações porque tanto ele como Raymond Bellour outro teórico começaram a ver essa ligação entre imagens que existem entre fotografia cinema e outras atividades artísticas sobretudo entre cinema e fotografia seria um campo a parte porque tem diretores que estão querendo fazer coisas como fotografia e tem muitos e tem diretores como Abasquer Stami que convierte o cinema em fotos por exemplo em Five uma obra interessante e que ele está a vez ele faz fotografia mas ele está quase interessado na liberdade que tem esse segredo da fotografia em relação ao cinema narrativo o cinema narrativo ele abandona a sala segundo fala o Kera Stami quando passa no cinema muito narrativo ele já sai do cinema ele não está interessado essa coisa narrativa por isso essa coisa narrativa é perigosa abandonamos os grandes relatos que explicavam um pouco o mundo que eram muito políticos muito maximalistas e entramos nas pequenas micro narrativas e na atenção para o íntimo que você colocou no quinto lugar algo assim a partir dos anos 80 eu lembro na Espanha apareceram tal cantidad de fotógrafos retratando coisas de ordem subjetivo focalizando o campo da identidade que eu ficava e digo mas o que aconteceu parece que ninguém reparava que nós existíamos antes não mas nós existíamos com credos políticos e utopias de ordem colossal e de súbito se descobre que se tem que prestar atenção ao corpo como faz o João Coplas você vê o corpo de João Coplas e parece uma escultura parece uma coisa totêmica parece outra coisa o corpo a palavra corpo verdadeiramente tem que aparecer aqui de forma quase como nuclear como se for um cerne porque no fundo todas as experiências que aparecem claro nessa exposição de fotografia transversa mas numa fotografia mais contemporânea e mais instigante o corpo está em um plano de percepção de atividade muito mais rico ele não está de forma passiva como até o cinema clássico como essa forma o cinema nos colocava e nos deixava todos sentados agora recentemente tem uma exposição de Miguel do Branco na Casa França Brasil e tem mais imagens em movimento que paradas tem mais imagens em trânsito que fixas e ele claro também faz vídeo também faz filme mas no fundo é como se fosse uma fotografia que se está vinculando com outro tipo de registros então o corpo esse corpo que nós tínhamos um pouco mais clássico quase como se fosse passamos assim vamos vendo as imagens com a cabeça de forma rutinária ver o título ver a imagem ver o título o corpo começa a ter começa a ser quase como se fosse uma ilha de edição recebe muitas informações e entra numa sinestesia muito mais rica as instalações de as instalações interativas as instalações de fotografia com cinema e as próprias fotografias quando são como algumas que vimos aqui elas elas obrigam a outra atitude de percepção nossa já não temos uma comodidade contemplativa diríamos quase retiniana é uma poética da sinestesia você liga todos os sentidos e isso é um ponto de destaque dentro dentro dos vários pontos super acertados que Alessandra colocou eu falei que se tinha alguma emenda alguma coisa assim não é emenda é um complemento que ele não devia ter tempo para fazer isso mas nessa forma fotográfica clássica vamos dizer assim e que lutou muito a fotografia para conquistar um território e um lugar dentro da arte curiosamente agora ela está por todos lados parece um maestrem dentro da arte parece uma carta coringa você pode fazer a lista dos artistas você pode fazer não você pode fazer a lista pequena dos artistas que não fazem fotografia quase mas aí claro aí tem que ver as datas de quem fiz antes quando mas eu acho que por exemplo as vanguardas do começo do século todas o surrealismo os futuristas russos todos já trabalham a fotografia de forma ampliada de forma expandida já misturando fazendo trabalhos quase vamos a dizer assim de textualidade fotográfica incluindo texto e fotografia os russos foram expertos e fantásticos nisso chegando a fazer obras primas de desenho gráfico misturando tudo quer dizer as vanguardas históricas a veces foram absolutamente esquecidas dentro desse padrão clássico da fotografia vamos a dizer mais purista aí isso era como se fueram ruídos como se fueram acidentes como se fueram margens que não entraban dentro da fotografia então não tem nada a ver Cartier-Bresson com as experiências quase de Man Ray por exemplo ou por colocar dos exemplos assim grandes então eu acho que fotografia transversa nesse sentido claro está situada na contemporaneidade e a partir de um acervo e a partir de um acervo super rico que é internacional e que é um tesouro que está aqui mas é uma exposição que reflete muitas coisas dessa postura de uma fotografia que é absolutamente politeísta que é absolutamente plural plural porque pluralizou os soportes de uma forma absurda quer dizer agora você não pode entender a fotografia só como aquela como a copia feita revelada com gelatina de Bromur quer dizer você acaba fazendo intervenções na própria fotografia você dispõe a fotografia de outra forma você trabalha o pré-fotográfico e você trabalha o pós-fotográfico quer dizer eu trabalho esse de edição de concepção da imagem além da toma além de fazer o que está diante da sua câmera isso parecia que a fotografia não pensava a imagem só pensava a fotografia mas não a imagem a imagem era outra coisa que estava por aí a fotografia fazia fotografias agora a fotografia não faz fotografias a fotografia faz imagens fotográficas e aí passamos a um assunto até um pepino um verdadeiro problema que é como se posiciona a fotografia em relação a imagem a imagem no geral porque de alguma forma a fotografia a verdadeira fotografia não deve ficar presa nas imagens fotográficas tem que estar mais livre que é o que um pouco se pretende com a fotografia transversa quer dizer ela tem que sair do próprio feudo da própria fotografia isso como se fosse uma redoma vamos dizer em palavras antigas estilística ou de gênero ou modernista esta fotografia deixaria a Greenberg como cabelo em pé todos os criterios modernistas estão todos estourados e eu acho uma imagem uma imagem única que se tem tem sempre situações fotográficas o estado o estado da fotografia se convirtiu em plural são os estados da fotografia não um estado só aí eu a meu ver além de comentar isso de como fotógrafos por exemplo na história da fotografia como fotógrafos que eram até certo ponto modernos eles começam a envenenar o jogo da fotografia por exemplo como Robert Frank Robert Frank fazia fotos da série dos americanos nos anos 50 depois ele começa a escrever a fazer filmes a escrever dentro das próprias fotos quer dizer se deveria fazer uma espécie como de dois itinerários ou dois descendencias uma que ele já foi fazendo maravilhosamente aqui que os artistas que começam a trabalhar com a fotografia e começam a mudar absolutamente o jogo e isso é fundamental nos anos 70 a meu ver porque nos anos 70 os artistas conceituais trabalham sem escrúpulos qualquer registro e eles apuntam para qualquer lado e a imagem pode valer pode ser com ruido pode ser com acidente pode ser impura mas para eles o conceito é importante e fazem muitos trabalhos de fotografia até seriados em livro de artista tem muita coisa que eles já estabelecem assim eu acho que puxando um pouco para uma sardinha que eu gosto muitos poetas visuais também dos anos 60 e 70 que faziam as mesmas coisas que nos anos 70 os artistas os artistas conceituais eles também dinamitaram essa fotografia vamos dizer assim acessuada e perfeita eles começaram a fazer coisas também híbridas antes de tempo tanto os conceituais como os poetas visuais a meu ver de alguma forma tudo o que a fotografia agora contemporânea tem eu acho que ganhou em plasticidade ganhou vamos dizer que o eros da linguagem da fotografia aumentou é muito mais rico é muito mais sensorial tudo as possibilidades são infinitas e esse conceito de se a realidade está fidedigna se a realidade está aí segura isso não importa já sabemos que a realidade é um verdadeiro problema a complexidade da realidade chegou para meu ver chegou quase coincidindo a vezes com essa queda de de interpretações políticas da realidade a meu ver tive muitos muitos militantes e muito partido e muita concepção política que que estavam vendo o sol como uma peneira aí isso caiu assim caiu espalhosamente como se fosse um muro de Berlim e isso nos deu uma obrigação de aproximar nossa realidade de outra forma eu acho que a fotografia mais que outros registros na arte contemporânea talvez porque ela tem um passado tão cargado ela ela meteu as caras nesse nesse mergulho difícil de analisar e saber qual é a visão qual é a realidade e eu acho que isso é um lado muito instigante e muito valioso que tem a fotografia contemporânea eu tenho aqui umas notas que não estou vendo nada mas que gostaria de lembrar um pouco o processo esse de realização da imagem que estamos comentando é super super importante considerar isso o Jeff Wald falava que isso que a fotografia não preocupava nada mais que no próprio objetivo não tinha nada de preocupação com a imagem aí acho que a imagem agora é um é uma é uma coisa também complexa porque se está reconhecendo que existem vários tempos que não era só o único tempo que estava na fotografia agora vamos dizer que somos mais conscientes de que existem tempos simultâneos que não existe esse presente e passado a fotografia era quase uma arte melancólica era quase uma nostalgia era um momento mori que estava aí refletido e que você veia e que encantava muita gente encantava a Ruan Barthes encantava a própria Susana Sonta mas agora sorprendentemente a fotografia que temos diante de nossos olhos e a que é praticada por a maioria dos artistas artistas fotógrafos ou artistas no geral eles quebram essa sensação de tempo único e isso elimina a fotografia como algo sólido como algo a fotografia definitiva se voltou muito mais líquida quase em sintonia com esse conceito dos tempos líquidos da modernidade do single Baumann para bem e para mal e ao meu ver eu acho que tem muitas coisinhas aqui anotadas mas eu acho que gostaria de dar um repasso algumas imagens que você colocou a sorte por exemplo para mim que a fundação como a Vera morou muito tempo em Barcelona tem muitos espanhóis aí na exposição de vez em quando encontro aí algum começou vai passando você aí começou por exemplo o Fonco Berta tem essa Begonha Begonha de Gourvide que tem uma fotografia que é a maior a maior fotografia da exposição e é uma fotografia lenticular que já tem o movimento incluído então isso é quase impensável em outra época aí é uma situação até irónica com esse título de princesas é uma festa mesmo de crianças mas se você vê as fotos se você vê um pouco mais de perto as fotos tem algumas fendas tem algumas frestas um pouco mais mais agudas então o que vamos ver vai ser sempre umas fotografias com uma cenografia trabalhada às vezes aqui estamos quase numa situação cenográfica e cinematográfica aquela coisa da combinação dos meios que se vão colocar com esse termo um pouco apropriado de entre imagens que é um termo interessante este é um trabalho de Patrício Farias artista chileno que como é impossível não esperar sempre tem alguma dobra alguma ironia perversa fabulosa para quem gosta de humor cáustico é perfeita e é também uma desmitificação da fotografia ideal a impossibilidade de fotografar as duas crianças que é quase normal ele fez todo o registro imenso voltamos outra vez a essa a essa vocação por as fotografias em série que as fotografias em série já dão outro senso de duração de tempo se você mostra uma é um tempo x e pronto mas aqui o redondo da coisa é que ele colocou um vídeo justamente no mesmo formato da foto onde se vai poder ver a imagem em movimento quer dizer esse cruze de registros aqui tem uma participação interessante e divertida também por sorte tem humor também essa é a mesma imagem que colocou o Alexandre e ele é um fotógrafo importante talvez um dos fotógrafos espanhóis contemporâneos mais importantes ele começou muito cedo começou nos 70 fazendo uma espécie de fotografias quase pop surrealistas como uma espécie de colagens até meio de humor negro botava o dedo dele com um ralador e o ralador estava comendo o dedo eram fotos assim meio agrestes meio quase virulentas mas depois ele foi ficando não diria mais amansado mas ele foi ficando muito mais conceitual e muito mais reflexivo de fato talvez seja o fotógrafo espanhol teórico mais importante ele tem um livro bom tem vários livros a caixa de pandora tem vários livros e ele mantém dois conceitos que são interessantes de trazer aqui uma é a contravisão ele fala o termo contravisão na medida em que a fotografia pode deconstruir o estatuto fotográfico clássico então ele defende uma posição de outra fotografia uma fotografia contravisual e ao mesmo tempo ele defende que o fotógrafo é um fingidor ele toma a frase justamente de Fernando Pessoa o poeta não o fotógrafo é um fingidor então é interessante porque aqui a fotografia é um fingimento completo é uma fotografia que parece uma paisagem mas está feita de forma eletrônica com outros meios e basando-se em dados corporais quer dizer tem um trabalho a explicar na fotografia que sorpreende que se tenha realizado uma paisagem que não existe e que está tomada de outro tipo de dados então é uma é uma alucinação imagética bom ele já comentou um pouco é uma foto super interessante justamente como se fosse uma situação de performance que a fotografia também seria outra vertente importante quando a fotografia se usou para registro das performance já isso já foi um validou muito o campo na fotografia contemporânea e aí está com o próprio garfo que a apropriação de fato acho que tem muita fotografia vamos dizer assim objetual tem muita fotografia que passou de ser a fotografia objeto em papel a fotografia que se converte em fotografia vamos dizer escultórica em fotografia que tem objetos incluídos como o que vimos da Anabella Geiger que colocou uma tarântula na própria ponte de Nova York e ela depois fez uma intervenção de pintura então tem esses caminhos na fotografia em que você entra em uma área espacial diferente você precisa das três dimensões para fazer coisas com três dimensões você abandona completamente a planaridade e então tem cambios tanto no próprio interior da imagem como no próprio exterior da imagem então a fotografia transversa também ela ela detesta e mapea um pouco isso este é de uma artista jovem que se chama Ana Dantas que ela construiu situações assim quase miragens fotográficas porque ela se incluiu com a fotografia mas ao mesmo tempo tem elementos objetuais jogando com a fotografia então existe uma liberdade de movimentos surpreendente e acho que a exposição está nesse mostrando um perfil generoso disso isto o comentou Rosângela Renault é um nome obrigatório fundamental dos mais fundamentais porque ela se podia dizer que não é fotógrafa mas trabalha com fotografia ou ela é artista fotográfica quer dizer aí começaria a ironia dos termos e sobre tudo o trabalho este por a fotografia e por a própria ação fotográfica pela fotografia pública pela fotografia que está esquecida e pelas intervenções e as instalações que ela vai fazer o trabalho que você mostrou com os retratos aqueles de mortos no tráfico no rio e naquela época tan ufanista no 92 sempre um contraponto muito forte para uma fotografia que a veces quer eludir e quer ser idealista então o trabalho da Rosângela Renault até também ela é muito atenta a esse perfil da a esse perfil da da imagem e ela chegou a fazer também algumas coisas muito importantes com em relação ao cinema mostrar imagens de fotografias que se movem imperceptiblemente quase como como Bill Viola fez ao contrário que se esses pontos de encontro esses atravessamentos de campos de arte e ao mesmo tempo ela lembro que fiz uma projeção com fumaça é em Porto Alegre também então e era como se fosse eu acho que seu título era como se fosse uma experiência de cinema uma coisa assim e ela projetou as imagens justamente na fumaça que é quase o efeito primeiro do cinema primeiro do cinema de invenção que é uma coisa que de alguma forma a fotografia transversa também retoma rebobina aquelas coisas aquela forma fotográfica clássica que existe também no cinema existem muitas experiências que fugem desse cinema narrativo obrigatório disso que você falou de Noé Burge daquela forma cinema que é um modelo representativo oficial institucional existe também uma forma fotográfica institucional e fotografia transversa de alguma forma desconstrui e dinamita um pouco isso isso também é outra ironia fabulosa de uma artista espanhola Carmen Calvo com uma foto desta típica e convencionalíssima de matrimônio de casal e com a criança ela deu três pintadas nos rostros quase para cubrir verdadeiramente a felicidade de um momento e não se pode ver mais ela colocou uma espécie de olhinhos assim meio de brinquedo olhando que é um elemento quase surrealista que já também dinamita essa aparência e essa essa placidez que passa a fotografia o trabalho de construção da fotografia com a própria fotografia também é outra coisa sorpreendente bom isto é de Ricardo Aleixo que é um poeta e performer um artista de raça negra ou como se diria de raça afrodescendente que é muito instigante muito valioso e ele fez aí uma caixa com a frase de Rochenko o futuro é nossa única meta absolutamente quase impossível de ver se vê no título mas não se vê no poema visual assim quase estourado e ao mesmo tempo tem uma foto da família do pai dele com um time de jogadores negros e de época e está combinando claro dois universos a vanguarda e a frase de Rochenko com a realidade que ele pegou biográficamente vindo de uma raça de Rochenko bom isto já você falou um pouco das plantas daquelas daquelas possibilidades de fotografia tão grandes de maquetes do Mario e tem várias na exposição esta foto é de um fotógrafo quase bem desconhecido que eu conheci onde eu moro agora em Foz do Iguaçu e falando um pouco com ele chegamos a ver este trabalho e eu acho que é um trabalho instigante dos mais instigantes talvez dentro da própria exposição pela colocação das próprias fotos e o equilíbrio esse é o que pesa a imagem o que vale a memória o que vale quase se poderia dizer que é um trabalho que o próprio Silvio Mirelles podia ter feito ele joga com os valores com as realidades com as imagens e os valores das coisas então o que você apontou eu até complemento por outra via acho que é uma ironia o peso da imagem sobretudo em uma época em que nós fazemos fotografias com as câmeras digitais fazemos miles nem conseguimos ver nem conseguimos quase digerir praticamente nossa poluição visual mas é que a poluição visual está generalizada quer dizer a sociedade se estetizou até tal ponto que nós podemos ter experiências vamos dizer assim estéticas só saindo na rua ou sem sair da rua colocando a televisão então em esse sentido a arte talvez isso também tem ironias aqui nisto mas a arte e a fotografia sobretudo por estar por estar quase participando colocando uma vela para Deus e outra para o diabo quer dizer a fotografia a fotografia pode ficar trabalhando jornalismo de uma forma muito rente ao chão mas também trabalha a publicidade mas a fotografia ao mesmo tempo tem essa obrigação de ser como se fosse a fotográfica de lutar contra a própria fotografia e isso é uma luta contemporânea importante não pensar que a fotografia tem um campo muito generoso muito plural como estamos falando é muito rico mas mas no sentido cultural em termos de contexto cultural a fotografia tem obrigações vamos dizer assim de tensão ontológica forte que ela pode fazer que os artistas podem fazer e às vezes não se fazem estamos em um universo absolutamente entre banal e com um beneplácito visual exagerado então a fotografia também tem que andar atenta a essa espécie de ecologia visual que você chegou a falar e fazer essa espécie de confronto dentro dela mesma ela tem que apostar quase mais pela imagem por o que é imagem e não por o que parece imagem que talvez seria uma diferença interessante parecer imagem é praticamente tudo mas ser imagem chegar a uma representação simbólica forte isso você tem que construir você tem que trabalhar então agora justamente na fotografia transversa um dos termos não sei se saiu neste organigrama tão bom que você fez foi fotografia construída não sei se apareceu acho que sim mas deve ser o único que falta estão todos então fotografia construída também tem esse sentido para tudo para fotoprojeção para foto que trabalha com objetos essa tem que fazer então eu acho que vou fechando por aqui aqui com isso com isso graças a todos e aí oi 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 a Obrigado.